Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Cauê Alberto, esse é mais um vídeo oferecido pelo MEDZD. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre traçados eletrocardiográficos. Os traçados eletrocardiográficos são muito cobrados na prova do Rivalida, principalmente na prova prática. Prática não, desculpa, na prova teórica. Na prova prática também pode ser cobrado, a gente tem que identificar a alteração que está no traçado eletrocardiográfico e de repente fazer uma conduta. E na prova teórica basicamente é isso também que eles cobram. Eles dão uma historinha, um enunciado e dão o traçado eletrocardiográfico e pedem para a gente identificar qual que é a arritmia e qual a conduta frente a essa alteração no traçado. Então de 2011 até 2017, em todas as provas foram cobrados esse tema, os traçados eletrocardiográficos. Tem prova aí que teve duas questões, teve provas que teve uma, mas enfim, esse é um tema aí bastante importante e que sempre vai ser cobrado aí nas provas. Vamos lá, então aqui é uma série de questões relacionadas aos traçados eletrocardiográficos. Vou começar aí com uma questão de 2011. Vamos lá. Então, o adolescente após tentativa de suicídio com ingesta de antidepressivo tricíclico manifestou parada cardiorrespiratória. Durante a reanimação, o cardiopulmonar recebeu o seu seguinte ritmo no monitor cardíaco. Vamos lá. Então, temos um paciente adolescente com história de tentativa de suicídio com ingesta de antidepressivo tricíclico em PCR, parada cardiopulmonar. A gente tem aqui, então, esse traçado eletrocardiográfico. Aqui, muito provavelmente, é o L2. Aqui é um traçado curto, então a gente não consegue identificar se é sustentada ou não sustentada. Nesse caso, não é importante, tá bom? A pergunta é, análise do monitor cardíaco permite afirmar que o traçado eletrocardiográfico demonstra ritmo D. Vamos lá. Como alternativa para a gente, ele coloca TV e FV. Então, a gente vai trabalhar em cima desses dois. Aqui, a gente teria que saber identificar logo de primeira, olhando, que esse aqui é o complexo QRS. Se a gente comparar um com o outro, eles são bastante parecidos, então a gente pode... Não dá para a gente classificar, tá bom? Porque realmente é um pedaço aí muito curto de traçado, mas aparentemente é monomórfico. Lembrando que o paciente está em PCR. Então, o paciente está sem pulso. Então, aí ele tem uma... Ou ele tem uma TV sem pulso, ou ele tem uma fibrilação ventricular, né? Então, vamos lá. Aqui o diagnóstico diferencial, então, ficaria entre esses dois. Uma TV e uma fibrilação ventricular. Aqui está errado, tá bom? Só, desculpa. Aqui é fibrilação ventricular, não atrial. Vamos lá. Aqui, taquicardia ventricular. Sua definição aqui é três ou mais complexos ventriculares, com frequência maior do que 100 batimentos por minuto. Toda taquicardia com QRS largo é ventricular até que se prove o contrário. Não necessariamente todas são, mas na grande maioria dos casos é ventricular, tá bom? Então, isso aqui é uma definição aí. Definição não, mas é uma conduta que mesmo o ACDS, ele fala para a gente manter, né? Se o paciente tem um QRS largo aí, no ataque cardíaco, a gente imagina aí que está vindo do ventrículo, tá bom? E a fibrilação ventricular, ativação contínua e irregular, sem QRS discernível. O paciente aí já está numa parada cardiopulmonar. Vamos lá. Aqui a gente tem uma fibrilação ventricular. Então, vamos comparar aqui. A gente tem uma ativação contínua, irregular, sem QRS discernível. Então, a gente tem aqui o que a gente imagina que é um QRS. Vocês podem ver que cada um tem um formato, uma forma diferente. Então, fica um pouco mais tranquilo aí para a gente identificar uma fibrilação ventricular. Lembrando que ataque cardíaco ventricular pode ser classificada em monomórfica e polimórfica, tá? Além disso, a monomórfica pode ser classificada também em sustentada e não sustentada. Aqui é bem fácil de a gente identificar se ela é monomórfica ou polimórfica, de acordo com o QRS. Se a gente comparar aqui, a gente vê que todos são parecidos. E aqui na polimórfica não, né? As ondas são diferentes, tá? Bastante diferente. Então, a gente consegue identificar facilmente isso. Vamos lá. Além de saber a relação se é monomórfica ou polimórfica, se é sustentada ou não, a gente tem que definir aí se o paciente está estável ou instável. Como que a gente vai definir isso? Isso a gente define de acordo com alguns parâmetros clínicos, né? Então, a gente vai ver aí como está a parte cognitiva desse paciente, se ele está responsivo, se não está, como que está o pulso, como que está o batimento cardíaco, se o paciente está apresentando dores, se ele responde aí de forma adequada ou que a gente pergunta. A gente tem que ver se o paciente não está esterturando, não tem alguma alteração aí em outro sistema também, tá bom? Nesse caso aqui, numa taquicardia ventricular monomórfica sustentada, nesse caso aqui o paciente ele está, mesmo ele estando instável, mas ele está com pulso. Então, é diferente aí de um paciente em PCR, tá bom? Nesse caso, paciente com pulso, mesmo ele estando instável, a gente faz uma cardioversão elétrica aí sincronizada. E no paciente estável a gente tem mais tempo, né? Então, a gente consegue aí trabalhar com uma reversão química, fazer uma adenosina, uma amiodarona para tentar reverter. Se não conseguir reverter, tem que fazer realmente a cardioversão elétrica sincronizada. Vamos lá, TV sem pulso. TV sempre quando eu falo ataque cardíaco ventricular, tá bom, pessoal? E TV sem pulso e fibrilação ventricular. Vamos lá, esses dois ritmos a gente sempre vai usar o quê? A gente sempre vai fazer o choque no modo não sincronizado. Então, a gente vai desfibrilar esse paciente, tá bom? Isso é muito, muito importante vocês terem em mente aí que sempre quando identificar esses dois ritmos aí, a gente não vai pensar, a gente vai desfibrilar esses pacientes, tá? Tem alguns outros ritmos também que a gente acaba desfibrilando. Por exemplo, num paciente aí com um ataque cardíaco instável de QRS largo irregular. Mesmo que ele tenha pulso, ele está degringolando. Então, a chance aí de esse paciente degringolar e ir para uma fibrilação ventricular é muito grande. Então, a CDS, nesse caso, ele fala que a gente também pode fazer uma desfibrilação não sincronizada, tá bom? No caso do paciente também tem um ataque cardíaco instável de QRS largo polimórfico, aí também a gente tem aí autorização de fazer uma desfibrilação. Mesma coisa, o paciente está degringolando aí já praticamente em uma fibrilação ventricular, tá? Vamos lá. Então, pensando aqui nesse ritmo, lembrando aí que o paciente manifestou parada cardiorrespiratória no momento aí da reanimação cardiopulmonar, o paciente tem esse traçado eletrocardiográfico. Esse traçado eletrocardiográfico aí é condizente com o quê? Com um ataque cardíaco ventricular. Pode ser polimórfico ou pode ser monomórfico, tá? Isso para a gente não é importante. Vamos lá, vamos trabalhar com as alternativas também. Ataque cardíaco ventricular? Legal. Pode ser responsivo a choque e a uso de atropina? Atropina aqui matou, né? Essa alternativa. Tá errado, né, pessoal? A atropina aí, pensando no ACDS, na parada cardiopulmonar, a gente usa para bradicardia, tá? A gente nunca vai usar atropina aí para um ataque cardíaco ventricular. Fibrilação ventricular? Errado. A gente viu que isso daqui não é um traçado nesse caso. Às vezes a gente pode ficar em dúvida, tá? Mas não é condizente aqui, então, com uma fibrilação ventricular. E aqui o que ele fala também que tá errado? Pode ser responsivo a uma cardioversão, choque de modo sincronizado, sincronizado? Errado, totalmente errado, né? Se é uma FV, a gente nunca vai cardioverter, a gente vai desfibrilar esse paciente, vai fazer um choque no modo não sincronizado, tá certo? Isso é muito importante. Fibrilação ventricular, pode ser responsivo a desfibrilação, choque no modo sincronizado? Não, se ele vai desfibrilar, o choque é não sincronizado. Então, tá errado aqui esse modo sincronizado, tá? E a fibrilação também, que não é fibrilação, né? Como nós vimos. Alternativa D, ataque cardia ventricular, até aí ok, que pode ser responsivo a cardioversão, choque no modo sincronizado. A ataque cardia ventricular, ok, e cardioversão, errado. Errado por quê? Porque esse paciente tá sem pulso, né? Esse paciente tá numa parada cardiorrespiratória. A gente imagina aí que esse paciente, ele tá sem pulso, né? Já que ele tá em PCR. Então, a gente não vai fazer uma cardioversão no modo sincronizado, né? Lembrando aí que a gente sempre faz, pelo menos esses dois aí você tem que saber. Na TV sem pulso e na fibrilação ventricular, a gente vai fazer aí sempre a desfibrilação, só que no modo não sincronizado, tá? Então, é isso. A gente tem aqui a alternativa E, que é a alternativa correta, um ataque cardia ventricular, que pode ser responsivo à desfibrilação, choque no modo não sincronizado. Perfeito. A gente tinha que prestar bastante atenção nesse caso, que esse paciente, ele tá em PCR, né? Então, ele tem uma TV aí sem pulso. Nesse caso, tem que desfibrilar, não tem que pensar, tá bom? Se esse paciente tivesse com pulso, ele teria aí uma taquicardia ventricular com pulso, provavelmente aqui monomórfica. Aí, a gente, a conduta seria diferente, tá? Não ia fazer uma desfibrilação, ia cardioverter esse paciente. Mas, lembrando aí que ele tá em PCR, então não tem o que pensar, tá bom? Tem que chocar esse paciente aí, fazer um choque não sincronizado. Então, é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro pra vocês. Vou fazer aí outros vídeos relacionados aos traçados eletrocardiográficos. Espero que ajude vocês aí de alguma forma, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.